Um quartinho modesto, né? Essa daqui é a nossa cama. A Patrícia já tá arrumando o piso. A Patrícia já tá arrumando o piso. A Patrícia já tá arrumando o piso. Chegamos em Lisboa. Na compra do bilhete, eles colocam a última estação que o trem para aqui em Lisboa, que é a Oriente. Mas desde a estação Sete Rios, que é a primeira que já tá dentro da cidade, você já pode descer. O valor é o mesmo, tá? A gente desceu na estação Entre Campos, que é a estação que fica mais perto pra gente. Ir até o metrô e chegar no nosso hotel. E o que mais? E é isso. Hoje a gente... Hoje é feriado. Sexta-feira santa. Vamos fazer algumas comprinhas de umas coisas que faltaram, que a gente quer levar. E amanhã a gente passeia. Porque hoje o dia também não tá tão bom assim de tempo. Então o vlog de hoje provavelmente vai ficar por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar em curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Já chegamos no hotel, residencial Duque de Saldanha. Vou mostrar um pouco do quarto, antes que a gente já bagunce ele, tá? Então é um quartinho modesto, né? Essa daqui é a nossa cama. A Patrícia já tá arrumando o piso. Tem ar-condicionado. Uma televisão ali. E logo ali já é o banheiro. Banheirinho simples também. Aqui os sanitários. E aqui tem o chuveiro com uma banheira. E é isso aí. Agora a gente vai sair e vai fazer algumas compras, algumas coisas que faltaram e dar uma passeada pela cidade e almoçar. Se você não é inscrito nesse canal, não esqueça de se inscrever. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Siga também a gente nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.